O nosso ouvinte Edivaldo, ouvinte assido da cidade do Guarujá, nos ligou não para fazer nenhuma pergunta hoje, pastor, mas para manifestar aqui a sua gratidão a Deus. Ele fala ali de uma tragédia, podemos dizer, que há um mês atrás, ele diz aqui que pegou fogo lá na comunidade e ontem acabou tendo um outro incêndio, agora na rua A, do bairro Santa Clara, no Guarujá. Ele ficou muito triste com o que ocorreu, porque as famílias ali perdem tudo com o incêndio, mas ele está agradecendo a Deus porque chegou muito próximo à sua casa, mas não chegou a atingi-la. Então ele está aqui muito grato a Deus e vamos incluir então os moradores ali em nossa oração no final do programa. Vamos interceder por todas essas pessoas ali. Então que Deus te abençoe Edivaldo, abençoe você e sua família e orem. Vamos orar por essas pessoas aí da comunidade para que sejam livres desse problema sério de incêndio. Como é que é esse incêndio? Acontece por negligência? Acontece porque alguém provocou, né? Vamos orar, pedir a Deus que afaste todo o mal. Nós agora passamos ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Alexandre. O Alexandre faz uma pergunta muito interessante para o pastor. Noé amaldiçoou Acã e Deus consentiu com essa maldição. O Alexandre quer saber do pastor se está correto essa interpretação. Quer dizer que o pai amaldiçoou o filho, amaldiçoou o neto e Deus consente, Deus aprova e faz com que aconteça tudo aquilo que foi previamente anunciado, pastor? É uma situação que naturalmente para muitos é estranha. Agora, se nós consultarmos a Bíblia em outras partes, por exemplo, nós temos aqui no livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele, no meio da sua parentela, e ir para uma terra que lhe era estranha, Deus declarou a ele que ele seria abençoado, e diz no versículo 3, aliás, versículo 2, Agora o versículo 3, que é o versículo-chave. Então, temos aqui a posição de Deus ao lado de Abraão, declarando que abençoaria as pessoas que o abençoassem e também agiria contra as pessoas que fossem contra ele. De modo que esse agir de Deus se deu nesse episódio que nós conhecemos como Noé, cometendo um ato impróprio, não o acusamos diretamente, porque diz a Bíblia que ele plantou uma vinha, mas não sabia o efeito da uva passada em trituração para sair o caldo, que nós chamamos de vinho. Ele não sabia o que poderia produzir, e deve ter se excedido e ficou embriagado. Uma pessoa embriagada não sabe o que faz. E ele, então, dentro daquela volúpia de sentir-se alegre, sem poder explicar a motivação dessa alegria, despiu-se, pôs-se de nu na própria casa. E aí, nós temos o caso, então, de que Cã era pai de Canaã, neto de Abraão, e Cã agiu de modo impróprio, desrespeitoso, porque não apenas viu a nudez do pai, mas foi comemorar, vamos assim dizer, a ocorrência contando para os dois irmãos, também filhos de Noé. E estes irmãos, respeitosamente, vieram de costas com um lençol para cobrir o pai, honraram o pai respeitosamente. Já Cã não agiu assim e ainda fez pouco caso. Agora, essa colocação de a Bíblia não apontar diretamente Cã como amaldiçoado, e sim indicar Canaã, o filho de Cã e neto de Abraão, é porque esse neto deve ter sido assulado pelo próprio pai, e também zombado do avô. Então, como lemos aqui, Noé maldiçoou o seu neto. Agora, a maldição que Deus colocou não era uma maldição de situação irreversível. Deus disse apenas que ele, Cã, terceiro filho de Noé, seria servo dos dois outros, sem hijafé, de modo que os dois foram abençoados, porque agiram bem, e o que agiu mal foi amaldiçoado, que seria, então, um tipo de servo dos próprios irmãos. E aí está uma situação que não podemos fazer críticas a Deus, porque a Bíblia é muito clara. No livro de Efésios, capítulo 6, ordenando, Filhos, honrai a vosso pai, vossa mãe, para que se prolongue os vossos dias sobre a face da terra. Uma pessoa que desonra mãe e pai, ela não pode ter prosperidade, ser abençoada, automaticamente, era amaldiçoada pelos próprios feitos dela, inotadamente, pelo que ela fizer de mal, ou de ridículo, ou de escárnio, para com seu avô, sua avó, ou um membro mais idoso da sua família. Fica de exemplo para aqueles que, hoje em dia, estão vivendo num ato de condenação, podemos assim dizer. porque não respeitam mais seus pais sob nenhuma hipótese. Então, aí, essa maldição era mais pelos próprios feitos de Canaã, de Cã e Canaã, não é, pastor? Exatamente. pelas palavras do pai. Pelas próprias atitudes, resultaram em consequências desastrosas. E, por isso, a Bíblia abençoa a colocação de sem-fé, que foram respeitosos. Não viram a nudez do seu pai. Perdoaram aquela situação incômoda. Também não voluntária do próprio Noé, porque ele não sabia os efeitos do resultado de beber muito vinho. Seguindo agora aqui o nosso roteiro, nós temos a pergunta, a pergunta agora é do Ricardo. Ele diz aqui, é o pastor, é correto, em nome do amor, devemos deixar de mostrar o que é certo e o que é errado, pastor? A nossa resposta é não. Não deve haver justificativa para uma situação dessa. Então, nós queremos dizer que é uma situação que deve ser considerada. Será que Jesus e os seus discípulos não tiveram amor quando criticaram as mentiras dos fariseus? O apóstolo Paulo faz uma pergunta dizendo assim, fiz-me inimigos dos gálatas quando critiquei o envolvimento deles com outro evangelho pregado pelos judaizantes. Ele diz em Gálatas capítulo 4 versículo 16, fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo-vos a verdade e há hoje pessoas muito melindrosas que preferem omitir para não desconsiderar ou não descontentar seja parente ou seja amigo conhecido e às vezes encobre a coisa mas mas não é um ato que deve assim fazer. Pastor, aproveitando a pergunta do nosso consulente ainda nessa área pastor, o senhor poderia mostrar algum exemplo de práticas sem apoio bíblico de alguma igreja que se vangloria de ser a única igreja verdadeira e acusa todas as demais igrejas de sectárias? Sim quero apontar a congregação cristã no Brasil é uma dessas igrejas enquanto ao mesmo tempo ensinam a sua irmandade a não ler nem estudar a bíblia sob o falso fundamento de que a letra da lei mata isso é uma aberração pessoa carrega uma bíblia para exibir para dizer que é crente só que não sabe nada da bíblia aí nós encontramos pessoas que dizem para nós na rua irmão tem uma palavra quer dizer tem uma palavra da parte de Deus ora por que que a bíblia está na sua mão você é um ser autônomo criado a imagem de Deus você deve estudar a bíblia sagrada e admitir quando você tem uma parte da bíblia que lhe é mais oportuna ler por uma circunstância pela qual está passando ora busca a bíblia dobra o joelho vai saber a vontade de Deus através da bíblia sagrada mas não fica perguntando você tem uma palavra irmão aí está o problema de omitir de desobrigar os próprios as próprias pessoas da irmandade para não ler bíblia porque você vai perder o favor de Deus você vai ficar uma pessoa sem alegria ora se a bíblia declara em 1 Pedro capítulo 1 versículo 20 a 21 a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo espírito santo quer dizer que se eu ler a bíblia eu vou perder a alegria da minha salvação isso não é ensino que se possa transmitir de dizer que a letra da bíblia mata isso é aberração e quando fazemos essa declaração não é por falta de amor mas pela obrigação que temos de impedir que milhares de pessoas que são analfabetas na bíblia por aceitar um ensino errôneo segundo o qual ler ou estudar a bíblia é prejudicial para a própria pessoa se apegando a uma interpretação descabida da bíblia e como ensina que a bíblia foi feita para ser pregada e não discutida ninguém pode alçar a sua voz e contestar ao ensino dos anciãos que tem um entendimento correto acerca da bíblia então fica prejudicado prega o evangelho segundo a essa própria organização sem apoio da bíblia agora temos que falar está errado porque essa gente vai a casa dos nossos irmãos e vai lá dizer olha seu pastor é ladrão seu pastor é isso a comida que você come lá na igreja é arrequentada seu pastor teve que estudar a bíblia teve que preparar o seu sermão nós aqui não a nossa comida sai quentinha na hora 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 abrir a bíblia sem ter estudado o texto bíblico separando um contexto de um texto de um texto lê um texto isolado e vai falar para ele mas falar o que se ele não leu nada não sabe nem o contexto dá uma interpretação errônea isso é mal será que podemos ajudar através de uma exposição assim e o próprio senhor jesus falou que o espírito santo nos lembraria do que temos lido do que temos aprendido o que essa pessoa vai lembrar se ela não estudou pastor é um adivinho porque ela não leu o espírito santo não pode fazer lembrá-la o espírito santo é adivinho para pôr na mente de uma pessoa aquilo que ela não leu por isso que nós temos o salmo primeiro bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores não se assenta a roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do senhor e nela medita de dia e de noite genericamente a palavra lei aí está se referindo a toda a bíblia examina a bíblia sagrada continuando ainda pastor nessa linha temos mais uma pergunta o senhor poderia citar algum exemplo desse modo errôneo de comunicar a palavra de Deus sim e isso nós fazemos também até com determinadas determinados membros de igrejas evangélicas que nos procuram querendo estudar a bíblia nós apontamos a nossa base bíblica para conceder este estudo Mateus 28 19 20 o que é que Jesus falou ali vou ler portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai e do filho e do espírito santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém estou lendo literalmente o que está na bíblia agora comentário ora se Jesus ordenou em primeiro lugar que aqueles que não conhecem a bíblia sejam primeiro ensinados como lemos ensinando-os nós temos aqui na igreja dois cursos a vida frutífera e ensinamentos catecúminos ou seja dando orientação aos novos irmãos para eles estarem por dentro da bíblia sagrada depois sim nós vamos aceitá-los a membresia através do batismo nas águas então não vamos uma pessoa se entrega a Jesus daqui uma semana está sendo batizada não sabe nem por que está sendo batizada não foi orientada ninguém cuidou dessa pessoa então aí está errado ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado como uma pessoa pode ensinar a outra a não ler a bíblia sagrada onde estão os ensinos de Jesus por exemplo Mateus marco marco lucas e joão ora essa pessoa não conhece nada da vida de Jesus é um cristão mas não sabe nada da vida do seu líder que é o próprio Jesus agora como é que pode essa orientação estar correta se o próprio Jesus em João 5 39 ele faz uma declaração examinais as escrituras porque vós julgais ter nelas a vida eterna e são elas que falam de mim então cada evangelho tem uma particularidade que pode ser diferente do outro um escreveu sobre um fato outro escreveu sobre outro fato de modo que a vida completa de Jesus estão nos chamados evangelhos sinóticos Mateus e marco lucas e joão que se diferencia falando de um tempo da vida de Jesus antes de tomar forma humana quando ele vivia na eternidade como diz João um e um no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do nigêndito do pai cheio de graça e de verdade onde eu vou encontrar isso nos evangelhos como termina João no capítulo 20 do seu livro estas coisas foram escritas para que que Jesus é o Cristo o filho de Deus e para que crendo tenha as vidas em seu nome que beleza estas coisas foram escritas para que criasse que Jesus é o Cristo o ungido e para que crendo tenha as vidas em seu nome e ele conclui mais Jesus fez muito mais do que está escrito acredito que não haveria livros no mundo todo usando aí de uma figura de linguagem de exagero mas que lendo nós vamos entender e podemos contar a vida de Jesus e fazer citação de textos bíblicos porque a Bíblia é um livro livre para nós lermos pastor o senhor tem falado sobre esta acusação de que os pastores são ladrões eles lá não possuem pastores dizem que os pastores são ladrões e nós sabemos que os pastores foram foram separados por Deus o próprio senhor Jesus antes de subir ao céu ele deu dons aos homens como diz a Bíblia e entre eles está o do líder da igreja do pastor da igreja agora tem também com relação ao dízimo pastor é certo que a irmandade da CCB não paga o dízimo ensinado na Bíblia pastor deixa eu responder primeiro em relação ao pastores dizer na minha igreja não tem pastor por que não tem pastor aqui não pagamos salário para pastor por que na igreja tem pastor é bíblico que alguém que uma igreja tenha pastor é bíblico foi ensinado na Bíblia Sagrada nós temos aqui no capítulo 4 da carta de Paulo os Efésios falando a partir do versículo 11 e Jesus mesmo deu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e doutores com que propósito querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo então os pastores estão escolhidos indicados por Deus para proceder dessa maneira para aperfeiçoar os crentes que ainda chegam à igreja sem conhecimento e de modo que lhes dê ensino para que não fiquem andando de um lugar para outro de seita para seita de igreja para igreja não tem parada porque não tem parada porque não conhece nada da Bíblia então até que todos cheguemos à unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente aqui está a base bíblica porque Deus deu pastores agora com respeito ao salário de pastores nós encontramos o apóstolo Paulo na sua carta aos coríntios no capítulo 9 fazendo menção de Pedro e outro companheiro dele que viviam às custas da igreja ele lê a primeira coríntios capítulo 9 nós encontramos aqui não temos nós o direito versículo 5 de levar conosco uma esposa crente como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar quem já milita quem jamais milita a sua própria custa quem planta a vinha e não come do seu fruto ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado do gado digo eu isto segundo os homens ou não diz a lei também o mesmo porque na lei de Moisés está escrito não matarás a boca ao boi que trilha o grão porventura tem Deus cuidado dos bois ou não o diz certamente isto por nós certamente que por nós está escrito porque o que lavra deve lavar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante versículo 11 se nós vos semeamos as coisas espirituais será muito que de vós recolhamos as carnais ora se o pastor deixa o seu emprego vive só para atender a igreja chega a igreja pela manhã e às vezes vai sair depois do culto 9 e meia 10 horas do culto a família está em casa quem vai sustentar sua família se o trabalho desse é exclusivamente este agora se há um pastor que seja aposentado que tenha seu salário próprio ele não precisa certamente ganhar mas vivendo da igreja aqui está muito correto a bíblia sagrada se nós vos semeamos as coisas carnais isto é relativas a este mundo será demais que recolhemos de vós as espirituais ou seja ajuda financeira para trabalhar na obra de Deus para concluir versículo 14 assim ordenou também o senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho então aqui está bíblico não pode contestar a bíblia sagrada e essa colocação de chegar a uma pessoa desconhecida desconhecendo seu pastor o pastor dessa pessoa e abrir a boca para dizer os pastores são ladrões tenha paciência é falta de ensino bíblico é uma acusação leviana que não são orientados para parar com essa com essa colocação tornei-me vosso inimigo pois vou dizer a verdade pastor com relação ao dízimo que eles não pagam sendo que o dízimo foi ensinado na bíblia pastor exatamente nós temos aqui no capítulo 24 de Mateus porque diz não o dízimo é da lei nós estamos na graça é verdade nós não estamos mais sob a servidão da lei de Moisés ou sob o pentateuco nós estamos agora vivendo sobre a graça mas essa colocação foi apontada por Jesus aqui em Mateus capítulo 23 quando ele diz assim a respeito das pessoas que recebem o dízimo na igreja ele diz assim capítulo 23 ele está aqui criticando os judeus os seus chamados doutores da lei e diz aqui que dizem mais sobre o endro o cominho e não fazeis o mais importante da lei que é a misericórdia a justiça e a fé estas coisas deveis fazer e não abandonar aquelas então qual é o resultado qual é a compreensão que temos acerca do que Jesus está falando está bulindo o dízimo não está dizendo faça a coisa importante em primeiro lugar a justiça a misericórdia e a fé que também fazemos parte da lei pratique essa coisa e não deixe a coisa menor também abandonada e desde o dízimo da hortelã do endro e do cominho então ele disse para fazer tanto o importante como o secundário a luz do que ele está ensinando a próxima pergunta é do ouvinte Rodrigo ele pede para o pastor explicar sobre o texto aqui de Gênesis capítulo 6 Gênesis capítulo 6 que fala que os filhos de Deus se envolveram entraram as filhas dos homens ele pede para o pastor explicar esse texto que não é muito bem entendido pastor eu vou ler aqui na bíblia sagrada essa parte capítulo 6 versículo 1 em diante e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram então disse o senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem porque ele também é carne porém os seus dias serão cento e vinte anos ora havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos estes eram os valentes que houve na antiguidade os homens de fama então nós queremos dizer ao nosso consulente que em primeiro lugar ao analisarmos o ensinamento de Jesus registrado em Mateus 22 versículo 29 quando ele disse o seguinte Jesus porém respondendo disse-lhes errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus porque na ressurreição nem se causam não são dados em casamento mas serão como os anjos de Deus no céu também Lucas capítulo 20 versículo 34 a 36 está dizendo isso então entendemos que as paixões e os apetites sexuais são especificamente manifestos do corpo ou manifestações do corpo melhor dizendo e não anjos celestiais e em segundo lugar não foi dada união entre filhos de Deus e filhas dos homens que nasceram os gigantes pois já como fizemos aqui na leitura havia naqueles dias gigantes na terra então não foi uma consequência de uma ligação de anjos com seres viventes com mulheres porque a situação já estava já estava presente agora na verdade a nossa opinião é o que está aqui no capítulo 4 de Gênesis versículo 25 e 26 tornou Adão a conhecer a sua mulher ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete porque disse ela Deus me deu outro filho em lugar de Abel porquanto Caim o matou e a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos então se começou a invocar o nome do Senhor repetindo e então se começou a invocar o nome do Senhor qual é a nossa dedução ora se se invocou começou a se invocar o nome do Senhor esses filhos de Deus eram descendentes de Sete por meio do qual começou a se invocar o nome do Senhor e não que as filhas as mulheres se unissem a anjos para surgir deles gigantes mesmo porque Jesus disse que são espíritos e não tem sexo e esse é o nosso entendimento agora há muita controvérsia mas pelo menos temos essa opinião que pode ajudar o nosso consulente que pode ser deixe de ver